Vem sorrir, desprezar, acompanhar, vamos ficar parada Assim eu fosse você, cairia na família passando Meu rio de janeiro é a terra, uma aquarela de luz e emoção Cidade de rara beleza, que a natureza desenhou com perfeição Vão entrar em cena, poucos de poema, o valor municipal Renaltecendo o cinema nacional Abonir o romance do ar, na estrela solitária Sempre o talento a brilhar, quem não curtir Tô na surfistinha, nosso central do Brasil O trem pagador, ô pai ó, que aí comeu Vida, grande amor de ordeu, quem não curtiu Tô na surfistinha, nosso central do Brasil O trem pagador, ô pai ó, que aí comeu Vida, grande amor de ordeu, pro alto Vida, grande amor de ordeu, quem não curtiu Vem, você, cairia na folia pra sambar Vem sorrir, festejar Vamos, vamos, vamos Como palhaços, vamos brincar Ah, se eu fosse você, cairia na folia pra sambar E hoje, hoje, o Cineas é a nossa artista principal Vem no roteiro pro destino e de final Na cidade maravilha, vi nesse filme afinal Diz seu nome, mostra do meu carnaval A família, a flor de lis, final feliz, superação No longo, a metragem da vida, paz, amor e união A família, a flor de lis, final feliz, superação No longo, a metragem da vida, paz, amor e união O meu rio, meu rio de janeiro é a tela Uma aquarela de luz e emoção Cenário de rara beleza, que a natureza desenhou com perfeição Vão entrar em cena, como se foi errada O valor municipal, enaltecendo O cinema nacional, a poema e o romântico ao ar Na estrela solitária, sempre o talento a ganhar Quem não curtiu, bruna surfistinha Nosso central do Brasil E aí comeu, linda grande amor de ordeu Quem não curtiu, bruna surfistinha Nosso central do Brasil O tempo atrás da dor Ó pai ó, e aí comeu Lindo grande amor de ordeu No alto No alto da compadecida Promessas e fé Nossa senhora querida Bixote Bixote Capitão de areia Retratando o dia a dia Quem diria A bateria A bateria O calor da bateria Sem sorrir Pestejar Com o palhaço Vamos brincar Ah, se eu fosse você Cairia na folia pra sambar Sem sorrir Pestejar Com o palhaço Vamos brincar Ah, se eu fosse você Cairia na folia pra sambar Hoje Hoje O sinésio é o nosso artista principal Você é o nosso sinésio É o seu artista principal Na cidade maravilha E nesse filme afinal Eu fiz seu nome Bosca do meu carnaval A família é a flor de lixo, final feliz, superação No longa metragem da vida, paz, amor e união A família é a flor de lixo, final feliz, superação No longa metragem da vida, paz, amor e união Meu Rio de Janeiro está no coração da difícil nome É, aí sim